A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva do anestesista flagrado abusando sexualmente de uma gestante durante o parto. Para a polícia, existem indícios de que o médico possa ter estuprado pelo menos seis pacientes. Somente nesta terça-feira, a Delegacia de Atendimento à Mulher em São João de Meritina, Baixada Fluminense, tomou depoimento de três mulheres atendidas recentemente por Giovanni Quintela Bezerra. Uma delas teve três filhos por cesariana. No último parto, no mês passado, ela estranhou o nível de sedação e a atitude do anestesista. O tempo todo ele falava baixinho ao meu ouvido. Eu não estava de prática, estava me sentindo bem, ele sempre falava muito próximo ao meu ouvido. E isso me incomodou bastante. Incômodo sentido também por esta paciente. Eu já tinha passado por um processo de cesariana, anterior a essa, e não houve esse apagão. O que aconteceu? Será que ele conseguiu? Será que ele chegou a conseguir fazer alguma coisa? A polícia ouviu ainda seis profissionais de saúde que trabalham no hospital onde Giovanni foi preso em flagrante no domingo, depois de ser filmado abusando de uma gestante dopada durante o parto. Na primeira cirurgia do dia, uma das enfermeiras já tinha percebido que a paciente estava completamente sedada e questionou Giovanni. Ele respondeu, por que você também quer? Outra colega relatou que a sedação era tanta que as pacientes nem conseguiam segurar seus bebês. As enfermeiras, que já estavam desconfiadas havia dois meses, esconderam o celular dentro do armário do centro cirúrgico. O flagrante obtido é a principal prova no inquérito policial. O telefone passará por perícia para confirmar que as imagens não foram manipuladas. Também será analisado o material usado pelo anestesista durante a cirurgia. A delegada responsável pelo caso informou que, com base nos depoimentos já tomados, Giovanni está sendo investigado pelo estupro de pelo menos seis mulheres, todas durante cirurgias de cesariana. À tarde, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter o anestesista preso por tempo indeterminado. Ele foi transferido para o presídio de Bangu. A pessoa que exercia a medicina normalmente, normalmente. Então era plenamente capaz e compreendia perfeitamente o que estava fazendo. E vamos evitar chamá-lo de doente, por favor. Vamos evitar. Tamires foi atendida por Giovanni na semana passada. Após o parto, a mãe dela percebeu o que pareciam ser vestígios de sêmen no rosto da jovem. A gente é vítima, né? A gente não é culpada do que aconteceu. Peço que todo mundo que foi vítima dele, que realmente me denunciar, para ele não ser impune dessa situação. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aprovou a suspensão temporária do médico Giovanni Quintela. Ele ainda responde a um processo que pode terminar na cassação definitiva do registro profissional.